Olá, bem-vindo ao Fica a Dica, o podcast do Banco de Portugal para os clientes bancários. Estás a pensar em pedir um empréstimo para comprar um carro, um telemóvel ou outro equipamento, mas estás perdido no meio das taxas e comissões? Se queres saber quanto é que no fim de contas o crédito vai custar, então ouve a nossa dica de hoje. Antes de celebrares o contrato, a instituição ou o intermediário de crédito são obrigados a entregar-te um documento com todas as informações importantes sobre o empréstimo. Esse documento chama-se Ficha de Informação Normalizada. Nessa ficha, encontras um valor que te diz quanto é que terás de pagar ao todo pelo crédito. É o montante total imputado ao consumidor, também conhecido por METIC. O METIC inclui o montante emprestado que vais ter de devolver e todos os encargos que terás de pagar ao longo da vida do empréstimo, como juros, comissões e impostos. Por exemplo, se queres pedir 12 mil euros de empréstimo e o METIC é 15 mil, isso significa que, além de devolver os 12 mil euros que te vão emprestar, terás de pagar mais 3 mil euros em custos associados ao empréstimo. Nota que, nos empréstimos com taxa de juros variável ou mista, o METIC é apenas indicativo, porque assume o valor da taxa de juros no início do contrato. Nestes casos, o METIC ajuda-te a ter uma ideia de quanto é que te vai custar o empréstimo, mas pode não corresponder exatamente ao valor que acabarás por pagar, uma vez que não é possível saber como é que a taxa de juros irá variar. O Portal do Cliente Bancário tem uma secção dedicada ao crédito com informações que te podem ajudar a tomar uma decisão mais esclarecida. No Portal, encontras também simuladores que te permitem calcular a prestação, o custo total do crédito e o METIC. Visita o Portal do Cliente Bancário e assume o comando da tua vida financeira. Fica à dica! Fica à dica! Fica à dica! Fica! Fica! Fica à dica!